Olá pessoa em especial, hoje passei aqui a deixar a você esta linda mensagem, então veja o brilho dessas luminosas flores, elas vibram de acordo com a energia e o carinho desejado a quem é especial, e se iluminam na harmonia da felicidade desejada a ti, pois já te disse que você é especial e vale a pena carregar no coração, se alguém tem o dom de jamais ser esquecido, este alguém é você, e essas flores simbolizam a luz e o nascimento desse grande encontro, que a vida apresentou-me com você pessoa especial e insubstituível na minha vida, receba o meu carinho, juntamente com a beleza dessas flores, e tenha uma ótima noite. Legenda por Sônia Ruberti